Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e o nosso vídeo de hoje está muito legal. Você sabe o que é isso? Isso é um chuchu. Você sabia que com o uso dele você pode proteger as suas plantas para que ela venha ter belas flores como essa? Eu vou explicar durante o vídeo e você vai gostar muito. Aproveita e deixa um like já aqui no vídeo, se inscreva aqui em nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos no final. Muito obrigado desde já e vamos ver o benefício que tem o chuchu com suas plantas, orquídeas e plantas em geral. Você quer adquirir essas belas orquídeas? Entre no site www.orquídeasgardens.com E adquira essas belas orquídeas aqui. Vou deixar o link na descrição do outro canal, que é o canal de vendas, Orquídeas Gardens. Lá você vai poder conhecer belas orquídeas como essa e muito mais. Bom, como vamos usar o chuchu para proteger suas orquídeas? Gente, é muito fácil. Nós vamos pegar o chuchu e cortar as rodinhas. Eu vou cortar e já volto. Você vai arrumar um recipiente como esse aqui e cortar o chuchu assim, tá vendo? Aí o que você faz? Você vai pegar sal e colocar aqui em volta. Olha só. Isso aqui é sal. Você vai colocar aqui e fazer o círculo todinho aqui em volta disso aqui. Fábio, para que serve isso? Isso aqui você vai livrar, capturar um animalzinho que a gente detesta que na época chuvosa como essa aqui estraga nossas plantas e nossas orquídeas. Eu vou aguardar. Aqui já está noitinha, já está anoitecendo. E quando for amanhã eu continuo esse vídeo aqui. Você vai ver o incrível resultado. E voltando aqui está o resultado do chuchu para você. Olha só. Você coloca o chuchu, o que acontece? A lesma sente o cheiro e vem devorar o chuchu. Porém, tem o sal na lateral que ela passa e acaba se desidratando. Como aconteceu aqui, capturamos duas. Portanto, essa é a nossa dica de hoje. Você usando o chuchu com o sal em volta, você vai proteger suas plantas de lesmas. Você gostou? Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau galera.